Meu querido, minha querida, que a paz do Senhor Jesus esteja com você, onde você estiver, de maneira mais especial, dentro do seu lar. Estamos iniciando mais um Restauro na Família, e eu quero começar hoje com a Palavra do Senhor, o livro do Deuteronômio, no capítulo 29, versículo 29, o versículo conhecido. As coisas encobertas são para o Senhor nosso Deus. Porém, as reveladas são para nós e para os nossos filhos para sempre, para cumprirmos todas as palavras desta lei. Está começando o Restaurando a Família. Eu sei que a família é um projeto de Deus. No episódio da semana passada, na verdade, nos dois últimos episódios, nós falamos sobre um assunto realmente intrigante, para dizer o mínimo. E isso mexeu com muita gente, com alguns de maneira positiva, outros de maneira nem tão positiva assim. Alguns com a mente aberta para ouvir e pensar. Não diria nem aprender, eu diria para pensar e pelo menos reler a Palavra do Senhor. Outros, nem tanto, ficaram até meio preocupados. Não sei exatamente qual foi a razão. E agradeço o feedback de todos aí, muito obrigado. E por conta do nosso compromisso com você, nosso ouvinte, eu falei na semana passada, prometi que hoje nós falaríamos alguma coisa sobre as palavras de Jesus quando Ele respondeu aos Saduceus acerca de coisas do futuro, principalmente sobre a ressurreição. Eu quero enfatizar o que eu já disse, que em momento algum, a nossa intenção, ela foi de mudar algum conceito, de criar uma nova doutrina, muito menos isso. Deus nos livre deste pecado e fechar nenhuma questão. Só para você confirmar o que nós estamos falando, é só você ver o título dos dois últimos episódios que foram colocados como uma interrogação. É só para nós pensarmos e hoje não vai ser diferente. No entanto, eu quero voltar ao texto daquilo que Jesus respondeu quando foi questionado sobre aquela mulher que casou com sete irmãos e os Saduceus então perguntaram a Jesus na ressurreição de qual dos sete será a mulher, visto que todos a possuíram. E Jesus respondendo disse-lhes, errais, não conhecendo as escrituras nem o poder de Deus. Porque na ressurreição nem casam, nem são dados em casamento, mas serão como os anjos no céu. E acerca da ressurreição dos mortos, não tem deslido o que Deus vos declarou, dizendo, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó? Ora, Deus não é Deus dos mortos, mas Deus é Deus dos vivos. Meu querido, o argumento que Jesus usou foi mostrar uma ressurreição que havia acontecido, que é exatamente a ressurreição que acontece com todo aquele que morre em Cristo. Ele está vivo perante o Senhor, está na glória, já gozando de alguns privilégios com o Senhor, como estão Abraão, Isaac e Jacó. Foi isso que Jesus quis dizer como resposta aos Saducius. Portanto, ele não estava falando das coisas definidas, como a palavra de Deus nos esclarece para o futuro, porque no futuro, Abraão, Isaac e Jacó, eles vão ressurgir dos mortos. A palavra de Deus garante isso de maneira abundante e inquestionável. Todos aqueles que morreram um dia ressuscitarão. E para você ficar convicto aí, não só o crente vai ressuscitar, não. O ímpio também vai ressuscitar. Mas nós estamos falando do crente aqui. Abraão, Isaac e Jacó vão ressuscitar, como todos aqueles nossos irmãos que morreram do nosso convívio, que nós temos saudades, eles vão de ressuscitar. Como o apóstolo Paulo disse para nós, foi o texto que eu li na semana passada e repito, na sua carta aos Romanos, no capítulo 8, no versículo 23, ele diz, E não só ela, não só a criação geme, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do corpo, a redenção do corpo, não é do Espírito. O Espírito está diante de Deus. Então, portanto, fechando aqui esse assunto, fechando no sentido de não vou voltar mais esse assunto, não pretendo, a não ser em particular com os mais próximos, os mais chegados, aqueles que têm interesse de continuar pensando, relendo a Palavra de Deus com a mente aberta. Mas, por hora, então fica esse registro aqui do meu entendimento sobre o que a Palavra de Deus diz aqui no capítulo 22 de Mateus. Portanto, não vejo contradição alguma no assunto que foi apresentado nos dois últimos episódios e nesse fechamento aqui. nós haveremos de ressuscitar. O nosso corpo haverá de ressuscitar, mas o nosso Espírito está vivo como está vivo de Abraão, de Isaac e de Jacó. Nesse estágio, todos nós estamos somente em Espírito, dissociados de um corpo. E sendo só Espírito, nós estamos, então, como os anjos estão diante de Deus. O homem foi criado essencialmente carne, homem, mulher. Nós fomos criados na essência corpo e uma essência e uma parte espiritual. Os anjos não. Os anjos são seres espirituais, essencialmente espirituais. E anjo, realmente, a melhor definição é que anjo é um ser criado assexuado. Não existe realmente sexo. Quando nós estivermos na presença de Deus, assim nós estaremos até que haja a ressurreição do nosso corpo. Voltando aqui para a Terra, voltando para a Terra, que é o nosso caso e é o que nós precisamos mais nos preocupar, porque o futuro está garantido, Deus já estabeleceu para nós e nós precisamos, então, viver essa vida aqui conforme a palavra de Deus, conforme eu li aqui, no capítulo 29 de Deuteronômio, eu acho interessante esse versículo, e talvez ele é muito mal lido. As coisas encobertas são para o Senhor nosso Deus. Meu querido, ele está falando que as coisas encobertas são para o Senhor nosso Deus? O que vem a ser um mistério? O mistério é algo que não foi revelado ainda, mas ele pode ser esclarecido. A palavra de Deus, de uma forma geral, vamos dizer que o plano eterno de Deus era um mistério e progressivamente ele foi sendo revelado através da palavra de Deus. Não é o que nós vemos? À medida que nós vamos lendo do início do Gênesis, passando no Antigo Testamento todo, conhecendo toda a história, chegando no ápice da história, que foi a revelação de Deus na pessoa do seu Filho, nós vamos entendendo muita coisa, ou seja, muito do mistério ele vai sendo revelado. Então existe muito mistério da palavra de Deus que ele está revelado para nós. Então, quando a gente pensa assim, não, isso é um mistério. Mistério não é uma coisa que Deus guardou e não pretende revelar nunca. Não, mistério é algo que está oculto por algum tempo e Deus pretende revelar. A palavra de Deus mostra isso claramente para nós. e Jesus falou sobre isso quando escreveu aos discípulos aqui, no Evangelho 2 Mateus capítulo 13. Olha só, sobre mistério, olha o que Jesus fala. Ele respondendo disse-lhes, Jesus respondendo disse-lhes, porque a voz é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Meu querido, à medida que nós vamos lendo a palavra de Deus, crescendo em graça, em conhecimento, o nosso entendimento vai abrindo, vai ampliando. Olha o que o apóstolo Paulo, quando ele escreve aqui, aos romanos, no último capítulo, capítulo 16, olha o que ele diz. Apóstolo Paulo você sabe, ele se considerou aquele que recebeu o esclarecimento de Deus de vários mistérios que estavam ocultos durante os séculos. Ele chega a dizer isso. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu Evangelho, e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério, que desde tempos eternos esteve oculto, mas que se manifestou agora e se notificou pelas escrituras dos profetas, segundo o mandamento do Deus eterno a todas as nações para a obediência da fé ao único Deus sábio, seja dada glória por Jesus Cristo para todos sempre. Amém. A palavra de Deus, ela vai se esclarecendo para nós. Então as coisas encobertas são para o Senhor, nosso Deus. Porém, as reveladas, aquilo que está escrito na palavra de Deus, basta só nós lermos com atenção e pedirmos de Deus o entendimento. Não estou querendo dizer com isso que o meu entendimento é superior a ninguém, longe disso, mas muito longe disso. Porém, é muito bom ler a palavra de Deus. Voltando para a terra, hoje é um dia especial, muito especial, porque é o dia que a minha companheira, a companheira que Deus me deu, completa mais um ano de vida. É maravilha. Então eu quero deixar registrada aqui a minha alegria e deixar aqui os meus parabéns à minha esposa, à irmã Miriam Cruz Binhote, minha metade, que é mais do que a metade, que Deus me deu como um presente e tem sido uma companheira exemplar ao meu lado. Fiel, companheira, paciente, ajudadora, de quem eu tenho ouvido muitos conselhos. Muito obrigado, minha esposa. e tenho o gosto, faço com vontade, gosto de ouvir a minha companheira, sem nenhum medo de que a minha companheira vai ser mandona. Não. Ela não tem essa pretensão e eu não tenho nenhuma dificuldade de parar e perguntar à minha esposa o que você acha disso. Quero, preciso e gosto de ouvir a sua opinião. Minha esposa querida, que Deus continue te abençoando, que Deus continue me dando condições, me dando graça de estar ao seu lado, de ser seu companheiro e de estar ao seu nível, que o seu nível é alto. Então eu estou me esforçando para ficar do seu lado e acrescentando na sua vida alegria, felicidade e trabalhando junto na obra, juntos na obra de Deus, fazendo a vontade do Senhor. Então meus parabéns, que Deus continue te abençoando e que nós possamos seguir nessa jornada colhendo os frutos que o Senhor colocar no caminho para nós colhermos, fazermos os trabalhos que Deus colocar também no caminho para nós realizarmos, sempre juntos, que Deus continue e te abençoando. Meus parabéns, parabéns pela esposa, pela mulher, pela companheira que você é e pela edificadora de casa que você é. Como diz a palavra de Deus, a mulher sabe, edifica a sua casa e você é uma excelente, exemplar, edificadora de casa, apesar de não meter a mão na colher e não saber segurar um tijolo, mas você é, segundo a palavra de Deus, a verdadeira edificadora de casa, nossa família te ama, nossos filhos e agora até o nosso netinho Lucas, que Deus te abençoe e que o seu dia seja muito abençoado pelo Senhor. E vou concluir sim, dizendo, se eu puder, ficaremos eternamente juntos, porque eu tenho que dizer, claro que o céu é o lugar que nós pensamos e que a palavra de Deus nos garante que nós nos veremos livres de tudo aquilo que não presta nessa terra, mas o meu casamento não está nessa categoria, graças a Deus por isso. Meu querido, minha querida, semana que vem nós mudamos de assunto, fica tranquilo, fica tranquila, mas não se esqueça que a minha, a sua, a nossa família é um projeto que nasceu no coração de Deus e que Ele te abençoe em nome de Jesus. Eu sei que a família é um projeto de Deus de Deus.